O que é o logo do meu fim? O que é o logo do meu fim? O que é o logo do meu fim? Assinar o canal e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Então eu vou lá porque eu tenho que salvar a fenda do biquíni. São Pé, Patrick! Cara doido!